O trânsito no quilômetro 532 em Ariquemes foi liberado, de acordo com as informações, por volta das 21 horas. O local ficou parcialmente interditado desde as 15 horas da última segunda-feira, dia 21, por causa do alagamento da via. O fluxo já foi restabelecido e a passagem está livre para todos os tipos de veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a tarde, mais de 60 centímetros de lâmina de água cobriram a rodovia, pois um braço do rio Jamari transbordou e tomou parte da pista. Por questões de segurança, veículos de médio porte, como carros e motos, não foram autorizados a cruzar o trecho durante a tarde e parte da noite. Apenas caminhões e ônibus eram liberados para trafegar na área alagada. A BR-364, no acesso ao município de Alto Paraíso, ficou alagada no final de fevereiro, após o rio Jamari transbordar. Na época, mais de 20 quilômetros de congestionamento se formou na região, principalmente de Carretas. Com a interdição, o Acre ficou isolado do resto do país por via terrestre. Também, necessário fazer obras de elevação no quilômetro 540 BR-364, em Ariquemes, além de reparos na sinalização e o asfaltamento devido às águas que atingiram a pista. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV.